Hoje uma dica aqui para jogadores de lisa, qual o momento ideal para se trocar uma borracha? Geralmente ela vai perdendo um pouquinho da coloração, mas isso não quer dizer que você tem que trocar logo. O importante é quando você, principalmente para quem usa muito loop drive, a gente tem que trabalhar sempre no limite. Nós temos que fechar bastante o ângulo, né? E quando você fecha bastante o ângulo no limite, se a borracha não estiver muito boa, ela patina, ela escorrega. Quando ela começar a patinar, é a hora de trocar a borracha. Quando tiver um pouco comido aqui, um pouco gasto aqui, não tem problema para você treinar, não vai fazer diferença na sua performance. Você pode treinar com a borracha um pouco desgastada aqui, só não pode jogar campeonatos oficiais e geralmente as bolinhas pingam mais ou menos aqui. É importante você sempre prestar um pouco mais de atenção, tá bom? Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e todos aí comentem, deixem suas sugestões para que eu possa tirar suas dúvidas aqui.